Vamos brincar de boi É festa de boi no bar Esse ritmo que contagia Caiu na euforia Vem dançar, vem bailar Brincar de boi Já tomei uma, tomei duas, tomei três Perdi a conta de quantas, já tomei No curral do meu banca Fechou tudo, é alegria Suor na camisa, com os braços pra cima Vem ser feliz Danço para o lado, passe mil para trás Pato caqueado, tá gostoso até demais O swing é diferente Vem pra festa do boi Voltou-se para o lado, passe mil para trás Pato caqueado, tá gostoso até demais O swing é diferente Vem pra festa do boi Caprichoso! Vem! 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 Te jogue no bolseiro, faz a ilha balançar Pistão azul e branco É festa de boi no bar Esse ritmo que contagia Caiu na euforia Vem dançar, vem bailar Brincar de boi Já tomei uma, tomei duas, tomei três Perdi a conta de quantas, já tomei No curral do meu banca Fechou tudo, é alegria Suor na camisa, com os braços pra cima Vem ser feliz Danço para o lado, passe mil para trás Pato caqueado, tá gostoso até demais O swing é diferente Vem pra festa do boi Montou-se para o lado, passe mil para trás Pato caqueado, tá gostoso até demais O swing é diferente Vem pra festa do boi Caprichoso! Música